Na 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 ni na na Ae, alguém que eu sou mais alto no elenco dessa novela! Beijão, beijão. É uma novela que a filofanita com muito cuidado, com muito primor assim, pelos atores, pelos diretores, pela equipe, pelas câmeras. Então eu acho que é uma novela que vai marcar. E como é que é ser a mulher mais sexy do mundo? Cara, eu sou bem sensual. I'm too sexy for my love, too sexy for my love. Apaixonei. Obrigada. E... Vai rolar um romance. Espera aí. Sim, Caio. Eu aceito. Tá louco, tio? Aceita o quê, mano? É, não se faz, Caio. Eu vi o amor no olhar. Caio! Ele tá se fazendo difícil, gente. Eu vi o amor no olhar. Eu vou lá falar com ele só um minuto.